Já foi comprovado que a questão salarial é importante, porém não é o que define a permanência e muito menos o desempenho de um funcionário dentro de uma empresa. Quantas pessoas você conhece que trabalha muito, ganha pouco, porém adoram o que fazem e gostam do ambiente em que trabalha? A satisfação salarial não é mais importante do que a satisfação emocional. Uma excelente forma de conduzir a situação é desenvolver em primeiro lugar a inteligência emocional dos líderes, que daí os liderados irão acompanhar o mesmo comportamento e comunicação. Assim, ele vai se ater apenas aos fatos, observar tudo do lado de fora, sendo coadjuvante da situação, sem se envolver de forma emocional em todas as questões do ambiente corporativo. Um bom líder não é um chefe. Em primeiro lugar, ele tem que ser um grande gestor de pessoas, independente de sua área de atuação.